Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique e nesse vídeo estou trazendo um top mega fácil de fazer que eu fiz com fio jeans que tem texos 757 e agulha 3,5. Vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos com quatro correntinhas, na terceira, voltando da agulha, nós fazemos um ponto baixo, fazemos mais um. Viro a peça, eu vou fazer uma correntinha só porque eu gosto de fazer uma correntinha só para ponto baixo, o indicado são duas, né? E eu vou fazer um ponto baixo em cada um desses dois pontos baixos que eu fiz, mas só pegando a correntinha de trás. Aí eu vou fazer três correntinhas, viro a peça, vou voltar duas, a partir da terceira eu vou fazer pontos baixos. Então, nessa carreira eu vou ter quatro pontos baixos, não é? Viro a peça, uma correntinha, você aí faça duas se quiser, vai ao gosto, faço esses quatro pontos baixos, sempre pegando a correntinha de trás. Dois, três correntinhas, volto três, faço um total de seis pontos baixos nessa carreirinha. Viro a peça, viro a peça, correntinha, faço esses seis pontos baixos que eu tenho de base. E desse lado aqui, a cada carreira eu faço três correntinhas e dois pontos de aumento. Três correntinhas e dois pontos baixos. Meus amores, eu fiz 18 carreirinhas e voltei para mostrar para vocês como vai ficando. Sempre a cada carreira, de um lado só, eu estou fazendo dois aumentos. Então aqui, eu faço aquelas três correntinhas que ficam duas de aumento. E sigo a minha carreira, fazendo pontos baixos, pego e sempre na correntinha de trás. E esse top, você muda o tamanho dele, você faz variação de tamanho, fazendo mais carreirinhas dessas, ou se quiser, mais ou menos pontinhos de aumento. Então, eu vou seguir aqui fazendo sempre três correntinhas, que me valem dois aumentinhos desse lado da peça. Até chegar um tamanho que eu acho bom para a altura do busto da peça. Se alguém aí quiser adaptar e tiver com dificuldade, me procura, tá bom? Então, olha lá, faço a carreira inteira de pontos baixos, pego sempre da mesma forma, toda a carreira eu pego só a correntinha de trás. De um lado, eu estou fazendo três correntinhas para serem dois pontos de aumento. E do lado de cá, eu faço uma correntinha apenas, porque eu gosto de iniciar a carreirinha de ponto baixo assim. O indicado, o usual, são duas correntinhas. Já, já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Seus lindos, eu fiz aumentos até ter 13 centímetros de altura. Sempre lembrando, né, que eu fazia dois pontinhos de aumento, e isso eu conseguia com três correntinhas. Agora, eu vou começar a fazer diminuição. Até a carreira anterior, eu fiz como vinha fazendo. Desse lado aqui com aumentos, e do lado de cá, normal, retinho. Aí, eu fiz mais uma carreirinha, e parei dois pontinhos antes. Aí, eu viro a peça, vou fazer uma correntinha, e agora, nas carreiras de volta, sempre pegando só a correntinha de trás, eu faço todos esses pontos baixos que eu tenho aqui. E agora, eu vou levar assim até chegar a um tamanho que eu acho legal. Eu imagino que eu vou fazer entre oito a dez carreiras dessas, faço pontos baixos para manter aqui reto, manter a parte de baixo reta. Inicio com a minha uma correntinha, se você aí estiver fazendo duas, mantém as suas duas correntinhas. Chego no final da minha carreira, dois pontinhos. Antes de acabar a carreira anterior, viro a peça, faço uma correntinha, e sigo fazendo os pontos baixos. Eu fiz sete carreiras de diminuição, cheguei aqui, no meu caso, a dezesseis pontos baixos nessa carreira, aqui eu tenho nove centímetros, e acho que já está um tamanho bom para começar o outro lado. E como eu fiz isso? Eu medi lá no manequim, e eu achei nove centímetros de distância para o decote, eu achei bom. Então, eu fiz as contas aqui, eu medi com centímetros, eu medi com a fita métrica. E se eu tenho nove centímetros aqui, então, com dezesseis correntinhas, né, eu chego aos nove centímetros de decote. Então, aqui eu tenho trinta e duas correntinhas. Meus amores, quem tiver dificuldade nessa parte, em qualquer parte do vídeo, me procura, tá bom? Não fica no nervoso. Então, vamos lá. Aí eu faço umas duas correntinhas para subir, e vou fazer aqui os meus dezesseis pontos baixos. Que já começo, e já começo o meu próximo lado, do top. Fiz os meus dezesseis pontos baixos, agora eu vou começar a fazer aumento, como eu fiz nesse lado aqui. Então, eu vou fazer três correntinhas, e voltando duas correntinhas, eu vou ter dois pontos de aumento. Lembrando que a parte de baixo, eu vou manter, como eu fiz essa daqui, retinha. Para quem estiver achando confuso, olha aqui. Vai ser assim a minha peça. Um lado, aqui está o decote, desse lado eu vou fazer aumento, para ficar que nem ficou aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer essas carreirinhas, e já volto para mostrar para vocês a sequência. Meus amores, já fiz o mesmo número de carreiras que eu tenho do outro lado. Olha lá, aqui eu tenho três mudanças até o topo do decote. Aqui, três mudanças até o topo do decote. Agora, eu já fiz a minha carreirinha, que é a primeira de diminuição. Que olha lá, eu fiz menos dois pontinhos do que o topo da alcinha. Então, eu vou começar, a cada carreira que começa desse lado, fazer menos dois pontos, até ficar exatamente igual aqui. Até eu ter a última carreira só com dois pontos. Aí, aqui eu tenho a minha uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo em cada pontinho da carreira anterior. E só faço diminuição na carreira que vai. Meus amores, terminei. O meu segundo ladinho, exatamente igual eu fiz o primeiro. A cada volta, eu fazia menos dois pontos, até a última carreirinha, que foi de dois pontos baixos. Aí, eu subi na carreirinha de pontos baixos, até ter a diminuição. Então, e faço a carreirinha de volta pra baixo. Agora, nós vamos fazer umas carreiras juntando aqui embaixo. Então, aqui eu tenho uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo em cada lateral de carreira. Fiz pontos baixos em toda a extensãozinha desse lado. Agora, cuidando pra essa correntinha não estar torcida, você observe aí no seu trabalho, aqui eu fiz 16 correntinhas, então eu vou fazer 16 correntinhas aqui embaixo. Tendo feitas as correntinhas, eu sigo fazendo pontos baixos na outra parte da peça. Com a mesma distribuição que eu fiz lá do outro lado. Terminada toda essa carreira, eu viro a peça, e vou começar a fazer carreiras em pontos altos. Então, eu faço três correntinhas. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, porque eu quero um aumento no início e um aumento no final da carreira. E sigo fazendo um ponto alto em cada pontinho baixo de base, sempre pego pela correntinha de trás, da mesma forma como eu vinha fazendo a parte do ponto baixo. Meus amores, fiz a primeira lateral da peça. Agora, cheguei no meio e vou fazer a mesma coisa. Pontos altos na correntinha. Terminada a parte do decote, eu sigo fazendo da mesma forma como eu fiz desse lado aqui, pegando só a correntinha de trás do ponto baixo da carreira anterior. Final dessa primeira carreira de pontos altos, eu faço dois pontos altos no último pontinho de base. Lembrando que lá no início eu fiz três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, então, eu tenho um aumento no início e um no final, né? Então, eu vou manter isso. Faço três correntinhas, um ponto alto no meu último ponto da carreira anterior, e sigo fazendo um ponto alto em cada ponto de base, no mesmo esquema, pegando só a correntinha de trás. Olha lá. Só a correntinha de trás. Termino a carreira de ponto alto fazendo dois pontos altos no último ponto baixo de base, vira a peça, uma correntinha, e vou fazer pontos baixos pegos na correntinha da frente dessa vez. Você pega aqui, pega aqui por baixo, uma correntinha só e faz o ponto baixo. Uma correntinha só e faz o ponto baixo. Se tiver dificuldade, também pode usar o ganchinho da agulha e puxar assim, uma correntinha só. Final da carreira de ponto baixo, fazemos pontos baixos até na correntinha inicial da carreira anterior, que é um ponto alto. viramos a peça, três correntinhas, faço pontos pegos na correntinha de trás desde o último ponto baixo que eu acabei de fazer, que isso é um aumento, porque isso é um aumento no início da carreira. Então, vamos lá. Um ponto alto para cada ponto baixo, dessa vez, pegos a correntinha de trás de novo. termina a carreira de pontos altos com dois pontos altos. No último ponto de base, viro a peça, eu inicio com uma correntinha e vou fazer novamente uma carreira de pontos baixos pegas na laçada da frente. Então, olha lá. Você pode pegar assim. ou assim. Como você achar mais fácil. Para deixar a laçadinha de trás em relevo. Seus lindos, termino a carreira de ponto baixo fazendo um ponto baixo na correntinha inicial da carreira anterior e arremato e arremato essa carreira. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos, mas eu vou fazer também a correntinha para amarrar. Então, aqui no caso, eu tenho 46 centímetros dessa parte do meu top. Então, eu fiz aqui uma correntinha de 25 centímetros e aí no mesmo lugar que eu arrematei eu vou fazer pontos altos. Pego da mesma forma a correntinha de trás e quando é assim a gente não faz correntinha, aquela correntinha para subir porque o ponto já está aqui, não precisa, não é? aí eu faço dois pontos altos nesse primeiro ponto para ir dando uma aumentadinha suave aqui. Fiz isso em todas as carreiras de ponto alto e vou pegar as correntinhas de trás e aproveitar e deixar esse fio que eu acabei de arrematar por dentro do ponto. Esconder ele e aí eu sigo fazendo essa carreirinha de pontos altos um ponto alto para cada ponto baixo de base sempre pegando a correntinha de trás. Esse lance que eu estou fazendo nessa parte aqui da peça de uma carreira pegar na corrente de trás e a outra pela frente é para todos os pontinhos ficarem em relevo do lado direito. Pois amores, fiz em pontos altos a última carreira fazendo dois pontos altos no último ponto baixo de base fiz a correntinha do mesmo tamanho que tinha feito a correntinha do outro lado vou emendar o fio aqui no último ponto alto que eu fiz sem virar a peça faço uma laçada uma correntinha e um ponto baixo na sequência na sequência uma correntinha pulo um ponto de base no seguinte voltando fazendo o caminho oposto que a gente crocheta normalmente vamos fazer um pontinho caranguejo com uma correntinha pula um ponto de base no seguinte um ponto baixo um ponto baixo faz uma correntinha pula um ponto de base no seguinte faz um ponto baixo e faz isso por toda a carreira cheguei no finalzinho da carreira me faltou um pontinho para eu fazer certinho o pula um ponto e faz no seguinte mas aí não tem problema o que eu vou fazer ao invés de fazer o ponto baixo e uma correntinha eu sem correntinha mesmo eu vou fazer o último ponto baixo aí eu viro a peça e vou fazer um ponto baixíssimo aqui só para baixar o fiapo como eu chamo e está terminada essa etapa eu passo aqui um pinguinho de cola opa não foi tão pinguinho foi muito então eu tiro deixo só esse pinguinho de cola dar uma secadinha e posso cortar esse fio agora eu vou fazer esse mesmo acabamento aqui lembrando que a gente começa no sentido oposto do que a gente costuma crochetar normalmente a gente faz assim os pontos de crochê a gente faz nesse sentido esse ponto nós fazemos ao contrário então eu emendo o meu fio e vou fazer o mesmo esquema uma laçada uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar uma correntinha pulo um ponto de base um ponto baixo no seguinte uma correntinha pulo uma de base um ponto baixo um ponto baixo no seguinte e vou fazer isso nesse pedacinho aqui termino a carreira com o meu último pontinho caranguejo e finalizo com um ponto baixíssimo aí eu faço aquele mesmo esquema da cola escondo aqui o meu fiapo com cola agora ficam faltando apenas as minhas correntinhas de amarrar no pescoço que eu faço da seguinte forma emendo o fio e faço uma correntinha de uns 35 centímetros meus amores aqui está o top terminado eu terminei uma alcinha e fiz a outra do mesmo jeito emendei o fio e fiz a correntinha agora eu vou passar um pinguinho de cola em todos esses fiapos que sobraram e vou arrematar o que acontece o caimento dessa peça fica bem legal ela sendo feita com fio mais grosso esse fio é o fio jeans da Círculo tem tex 757 não precisa ser exatamente essa tex você pode usar o duna pode usar barroco pode usar o barbante que você quiser a marca que você quiser ok não tem problema esse top se você fizer com linha fina eu acho melhor fazer pelo menos fazer fio duplo eu acho que o caimento dela pede um fio grosso mas é como eu sempre falo é questão de gosto se você quiser fazer com um fio fino você vai precisar de mais carreiras mesmo que vá fazer um p você vai precisar de bem mais carreiras mas se você quiser fazer e tiver dificuldade nesse ajuste me procura tá bom que a gente vê como fazer no seu caso lembrando que aqui eu usei o fio jeans e agulha número 3,5 para um tamanho M tá bom então é isso meus amores espero que tenham gostado se ficou alguma dúvida me procura um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau